Eu não vou me acostumar Sozinho, sem você Eu não sou ninguém Faz tempo que eu não sei O que é amar alguém Em teus braços encontrei Motivos pra sonhar Mas tá bom pra mim Se não for de coração Vai buscar outro amor No meu canto eu me apaixono Pela minha dor O celular do desamor Vai te fazer chorar E nessa estrada do amor Você vai ver que a minha dor Não é maior que a solidão Que fez refém teu coração E só assim vai entender Quem diz amar não faz sofrer Mas vai olhar nos olhos meus Só assim vai entender Meu triste adeus Mas tá bom pra mim Se não for de coração Vai buscar outro amor O meu canto eu me apaixono O meu canto eu me apaixone O meu canto eu me apaixone Não é maior que o meu canto eu me apaixone Não é maior que a solidão Que fez refém teu coração E só assim vai entender Quem diz amar não faz sofrer Mas vai olhar nos olhos meus Só assim vai entender Meu triste adeus Só assim vai entender Meu triste adeus Só assim vai entender Meu triste adeus Meu triste adeus Triste adeus